Estamos aqui em Jericoacoara, pessoal. Ceará, pra quem não conhece, é uma das praias mais lindas do mundo. E eu tô num restaurante aqui, o restaurante se chama Restaurante do Galo, a Barraca do Galo, né? E eles têm um cardápio ao vivo dos peixes aqui que servem na casa. Eu vou mostrar pra vocês que curiosidade. Eles mostram o peixe, já fazem na hora lá pra vocês. Olha só que legal. Tá chegando aqui o nosso cardápio ao vivo, pessoal. Olha só isso, nosso cardápio ao vivo, na verdade, né? O que temos, Jericoacoara? Temos lagostas, temos camarão, temos peixe. Lagosta, peixe, peixe. É exclusivo, hein? Camarão exclusivo. É a Barraca do Galo, né? Isso aí, galera. E a Brasilecaacoara já falou aqui que se vão gostar. Vamos ver então, qual que você é a cor melhor aqui? Vamos ver o que você é a cor melhor aqui. Aquele mais sem espinha, aqui é a corvina. Corvina é essa? Isso, é essa de mim. E essa aqui é qual? Essa é a tilápia da Guadouça e o robalo da água salvada. Então vamos ver. Esse aqui tá nesse mês do peixe, hein? É, dá muito bem. Eu já vim falar mais que o robalo. O robalo? E agora? O robalo da Guadouça? Eu sei. Mas ela consegue brincar com a cara boa. Ela consegue brincar com a cara boa. Camarão também. Vamos pedir uma porção de camarão então. Temos três tipos. Temos petisco e temos palmoço. Temos ele no alho e ole, empanado ou grelhado. Petisco. Alho e ole, né? Petisco, alho e ole. Por enquanto, então, né? Sim, isso. E a gente vai pedir corra. Como você gostou mais? Peixe? É. Então, qual que é os nomes aí? O robalo da água salgada, o robalo da água salgada e o tilápia da água doce. A tilápia tá bonita. Então, vamos de tilápia, vai. Vamos de tilápia. A tilápia é um camarão de petisco. Ali, olha, né? Isso. Que camarão é esse? Esse camarão do mar. Olha o camarão dele. Olha o camarão dele. Dá pra mostrar aqui ou não, né? Dá pra tirar pra gente ver ou posso? Ah, tirar o par? É, pra gente mostrar aí pro pessoal. Olha aí, galera. O tamanho do camarão. Olha isso. Olha isso. Não foi ajudado de foto que é essa porção de camarão aqui? O que tem idade do petisco. O que tem do petisco. Oitenta. E o peixe que a gente pediu? É dez reais. Certo. Serve quatro pessoas? Serve sim. Então, vamos lá. Pode mandar. Capricho. Vamos de acompanhamento, né? Capricho aí. E olha só, galera, chegou aqui o nosso almoço. O peixe ali. Você pode até se surpreender com o preço. Pode tirar acompanhamento isso aqui, ó. Como o baião, o arroz, o dinabrete, a garota. Vai à vontade. Já acabou, você pode pedir de novo. Pode se você quiser. De uns dez. Ah, não sabia. Sabia, não? Eu acho que o dia aqui tem de dez maião. Eu vi aquele peixe lá morreu, né? Esse peixe aqui virou esse aqui. Os mosquitos, tudo. Sai daqui, gente. Não, é isso aí. Vou comer. Galera, o restaurante é sensacional. A comida é maravilhosa. O lugar é incrível. Mas esse cara aqui, ó, vem cá. É o Chimbinha Passeio. É ele que me trouxe até aqui. Sensacional, Chimbinha. Você faz passeio por toda Jeri? Opa. Esse lado, lá do oeste. E lá do leste também. Tem muita coisa bonita pra mostrar, né? Tem filha. Qual que é o seu Instagram pro pessoal te seguir aí? Chimbinha Passeio. Passeio de Padre Chico. Vem aqui, dá certo. Vem aqui, pessoal. Procura ele que você vai estar nos melhores lugares de Jeriquacuara. Recomendo, hein? Foto, foto. Tá bem pronto. Tudo? Tá na hora. Aí sim. Guia e bota top. Aí que é bom, porque tem guia que não tira foto, não. Esse aqui é top. Valeu, pessoal. Valeu, Chimbinha. Valeu, vai lá. Tamo junto.